Com Pózinhos de Perlimpimpim, a história vai começar assim. Frederico Cercando o prado onde as vacas pastavam e os cavalos corriam, havia um velho muro de pedra. Nesse muro, não muito longe do estábulo e do celeiro, uma tagarela família de ratos do campo tinha feito a sua casa. Os agricultores haviam partido, deixando o estábulo abandonado e o celeiro vazio. E como o inverno estava a chegar, os ratinhos começaram a recolher milho, nozes, trigo e palha. Todos trabalhavam dia e noite, todos menos um, Frederico. E tu, por que não trabalhas, Frederico? Perguntavam os outros. Eu estou a trabalhar, dizia Frederico. Apanho o raios de sol para os dias frios e escuros do inverno. E quando vi o Frederico ali sentado, olhando o prado, os outros ratos diziam. E agora, Frederico? Ele respondia simplesmente, recolho cores para os dias cinzentos do inverno. Noutra ocasião, Frederico parecia meio adormecido. Estás a sonhar, Frederico? Perguntaram-lhe em tom reprovador. Mas Frederico respondeu-lhes. Ah, não! Estou a juntar palavras. É que os dias no inverno são muitos e longos e podemos ficar sem nada para fazer. Chegaram os dias de inverno e quando caiu a primeira neve, os cinco ratinhos do campo abrigaram-se no seu esconderijo entre as pedras. No início, havia muito o que comer e os ratos contavam histórias de raposas tolas e ratinhos patetas. Eram uma família feliz. Só que, aos poucos, foram comendo todas as nozes. Acabaram com a palha e o milho não era mais do que uma longínqua memória. No muro de pedra fazia muito frio e ninguém tinha vontade de conversar. Então, lembraram-se daquilo que Frederico tinha dito, sobre os raios de sol, as cores e as palavras. E as coisas que tu armazenaste, Frederico? Perguntaram eles. Fechei os olhos, disse Frederico, enquanto subia a uma pedra muito alta. Agora, vou mandar-vos os raios de sol. Deixem-se envolver pelo brilho dourado. E enquanto Frederico lhes falava do sol, os quatro ratinhos começaram a sentir-se mais aquecidos. Seria da voz de Frederico? Seria mágica? E as cores, Frederico? Perguntaram-lhe ansiosamente. Fechei os olhos outra vez, disse-lhe. E quando lhes falou dos miozótis azuis, das papoilas vermelhas nos campos de trigo amarelo e do verde das folhas dos arbustos, viram as cores tão claramente como se estas tivessem sido pintadas no seu pensamento. E as palavras, Frederico? Frederico aclarou a voz, esperou um momento e então, como se estivesse num palco, começou. Quem sopra aos flocos de neve? Quem derrete o gelo frio? Quem põe o tempo sombrio? Quem o faz outra vez alegre? Quem dá quatro folhas ao trevo e muito mais à árvore nua? Quem apaga a luz do dia? Quem acende no céu a lua? Quatro ratinhos do campo Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Quatro ratinhos do campo Falam de mim e de ti Os ratinhos da primavera Acorda todas as flores E depois, o do verão Pinta-as de todas as cores O rato outono traz nove nozes e folhas amareladas O do inverno é o último e vem com as patinhas geladas As estações são quatro Cada uma tem o seu momento Variam, temos muita sorte Fazem passar o tempo Quando Frederico acabou Todos aplaudiram Mas Frederico Disseram Tu és um poeta Frederico corou Fez uma vénia E disse timidamente Eu sei Vitória e Vitória Acabou-se a história